Oi pessoal, eu sou o Celso Naif com vocês trazendo mais um vídeo aí, hoje vou tá fazendo mais uma vez diferente, vou tá comentando um caso muito curioso que tem abalado as estruturas da internet, da sociedade, o caso da capivara, né, que aí entrou a, tudo bem, pra o Feliz da Nação, aí entrou a deputada Joana Dark, a Joana Dark foi lá, reuniu lá os seus, a sua propinha, né, reuniu a sua tropa e foi lá, tava muito revoltado também, ela que tava babando grosso, né, tava afim de matar um aí, chegou lá na porta do Iba, mas vocês abrem agora, vocês abrem agora essa merda aí, que eu vou pegar a capivara agora, tá aqui ó, pegou a ordem judicial, esfregou na cara de todo mundo aqui ó, deu carteirada, eu soltou a idade, vocês não tocam em mim, se vocês tocarem em mim, vocês são presos, e abre essa merda aí, abre essa merda aí que eu vou pegar a capivara filó, tá aqui a ordem do juiz, tá ligado, abre essa merda, aí o tio em segurança, o li, sei lá, não, deu peitado, deu carteirada, mano, empurrou os caras, aí ela fez isso live, fez em live isso, saiu, botou, botou, botou o pé no portão lá, e arrombou e empurrou os guardas, junto com a sua, aí tinha a equipe, olha só, aí falava pro Puscaró, fulano de tal, pega aí a filó, pode pegar, abre aí, vamos abrir aí essa merda aí, quem manda aqui agora é nós, tá ligado, quem manda aqui é nós, e aí, meteu os peitos, mano, empurrou o guarda, entendeu, nossa autoridade, eu sou deputada, mano, entendeu, eu sou deputado, eu tenho poder, vocês não tocam em mim, eu vou levar a capivara agora, tá ligado, e aí os caras ficaram com medo, os caras ficaram com medo, até tentaram ficar na frente, mas não deu não, mas chegou uma hora que a pressão foi muita, e ela, tipo assim, fez o barraco mesmo, se jogou no chão, pelo amor de Deus, juntou as mãos, pelo amor de Deus, tô pedindo mais uma vez, senhor delegado, libera a capivara, libera a capivara agora, eu não aguento mais, eu vou morrer, igual o Didi, né, aí, mas se jogou no chão, mano, parecia Platão, sabe o que foi o Platão, do cara lá, com os braços abertos, parecia igualzinho, e aí ela se jogou no chão, se eu só vou sair daqui, se eu só vou sair daqui, depois que vocês entregarem a capivara, eu só vou sair daqui, depois que vocês entregarem a filó, porque eu sou autoridade, eu tô com o mandado judicial, vocês têm que compreender, não dava nem tempo dos caras falar, mano, não dava nem tempo dos caras falar, entendeu, aí, o meu ponto de vista é o seguinte, tá, tudo bem, é autoridade, tal, é deputado, tava com a ordem judicial, pra ser cumprida, pra ser cumprida de pronto, só que é o seguinte, é muita agonia, não deixa ninguém respirar, entendeu, mesmo que com uma ordem judicial, pra cumprir uma, pra cumprir, cumprir a sentença, peraí, mas tem, vamos conversar primeiro, tem todo um procedimento, não é assim, ah, olha, abre agora, abre a jaula agora, pega a capivara, coloca debaixo do braço e sai andando, não é assim que funciona, entendeu, isso se chama também, aí vem o abuso de autoridades, né, mas aí, os caras dizem, espera um momento, lá, começaram a gritar, é, eles não querem cumprir, eles não querem cumprir, pelo amor de Deus, eu vou morrer, e aí, espera aí, gente, mas tem um procedimento, tem um procedimento administrativo, entendeu, vamos entrar, vamos conversar, né, aqui é a ordem, tudo bem, vamos cumprir, beleza, agora vamos lá, vamos pegar a capivara, tem que pegar um, combinar o transporte e tal, ver se tá tudo ok, é papelada, entendeu, é assim que funciona, mano, aí o lado do Ibama, vamos falar aqui do lado do Ibama, né, do lado do Ibama que é o seguinte, já falei, não é o sujo, falando mal lavado, realmente, é, tem a parte, né, que você sabe que o Ibama não é confiável, as instalações, a estrutura, e parece que eles fizeram isso pra se aparecer, pra mostrar alguma coisa, entendeu, e aí vai, aí começa a se revoltar os, os biólogos, né, que ele tá na internet, YouTube, tá cheio de biólogo, tá cheio de biólogo, YouTube, é não sei o que de onça, tem canal aí, cara, de uma família aí, que tem um monte de onça, que cria um monte de onça, que fala que é tudo aquelas onças ali, mano, não sei quantas, não sei quantas, é, não sei quantas onças, cara, tudo ali é resgate, que droga é essa, mano, eu nunca vi tanta onça, eu nunca vi tanta onça, é, é, pra ser resgatada, cara, entendeu, tá de família animal, não sei o que, aí você vai lá, tem um cativeiro de onça, tudo quanto é tipo de onça que você possa imaginar, é, lobo, guará, não é só onça não, mano, é todo tipo de animal silvestre ali, entendeu, é um verdadeiro safári, safári da Amazônia, é igual a coisa lá na girafa, safári da Amazônia, que cacete é esse, e aí, né, não tenho nem o que falar, a mulher tem até o contato, cara, ela conseguiu até fazer, ela vai fazer até reunião com os caras do Ibama, com o presidente do Ibama, entendeu, e também aí bateu um ciúminho, né, dos caras que são biólogos, das biólogas, dos biólogos, cara, como é que pode, a Luísa Mel, que não é bióloga, tem o contato do, do presidente do Ibama e eu não tenho, pô, cara, esses caras são muito sem noção, tão com ciúme, cara, deixa a mulher, mulher bonita, cara, nem vai que bateu um, entendeu, o, o, bateu, bateu o popozão no, pro, o coisa do, o presidente do Ibama, aí o cara passou o WhatsApp, mano, é, pegar, é, uma mulher bonita passou o WhatsApp, né, aí tem a, o cara faz faculdade, faz, é, uma agronomia, se não me engano, né, ele devia saber dessas leis aí, na faculdade de agronomia, fala dessas leis, cara, ambientais, e aí, ele não sabia que não, que você não pode se promover mostrando animais silvestres, e aí vem a questão, ali não é a, aí vem pro, o cara lá do Ibama se pronunciou, o, o sujo, falando do mal lavado, né, e aí falou também, essas questões aí, não se trata também só, não se trata só de uma capivara, se trata de uma aranha, de uma, um bicho preguiça que morreu, né, provavelmente, provavelmente, não sei se foi um bicho preguiça ou um tamanduá, mas foi um bicho preguiça, bicho preguiça morreu, filhote, provavelmente por causa do estresse, né, porque animais silvestres, eles morrem, se tiver um, se tiver um estresse, se você ficar pegando muito, se for um animal da natureza, né, e se você não tiver o manejo, não tiver o cuidado necessário, o bicho, ele morre de estresse, entendeu, e aí tem uma aranha, tem uma cobra, tem não sei o que, vários animais, né, nessa, tem vários animais aí, nessa história aí, entendeu, que ninguém falou, inclusive, teve morte de animal, entendeu, e aí, entendeu, a única inocente aí, a única inocente, a única, o único ser vivo inocente aí, é a cuidada da capivara, filó, beleza, é isso aí, gente, fui! Tchau!